Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas a gente continua tratando do contrato de transporte de pessoas e especificamente falando do fato de terceiro que não elide a responsabilidade civil do transportador de pessoas. Lembrando que a responsabilidade no transporte de pessoas é considerada responsabilidade contratual e objetiva nos termos do que dispõe o artigo 734 do Código Civil, os artigos do Código de Defesa do Consumidor e também a Constituição Federal em se tratando do transporte público. Então, eu diria até triplamente objetiva, assim como já conversamos em outras oportunidades. E a hipótese de não se elidir a responsabilidade do transportador consta do artigo 735 pessoal, que diz o seguinte a responsabilidade contratual do transportador não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Portanto, na realidade, o que se determina é que o fato de terceiro, que em alguns tipos contratuais poderia ser admitido como excludente de responsabilidade civil, não possa eximir o transportador de pessoas da responsabilidade por acidente com o passageiro, por danos causados ao passageiro. E nos exatos termos do artigo 735, existe a súmula 187 do STF, que vai dizer que a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. E pasmem, muitos e muitos anos antes da edição do nosso Código Civil de 2002, essa súmula já existia. Ela foi publicada na sessão plenária do dia 13 de dezembro de 1963. Portanto, já não é de hoje que o contrato de transporte de pessoas não admite a excludente de responsabilidade civil do transportador em vista de fato cometido por terceiro. E, nesse caso, pessoal, o STJ, em verdade, julgando as questões relativas à hipótese de elidir a responsabilidade civil do transportador de pessoas em vista do ato de terceiro, acabou por classificar esse ato de terceiro e delimitar as hipóteses em que é possível, de fato, que o transportador não responda. Então, vejam, para o STJ, apenas o ato doloso cometido por terceiro é que não poderia elidir a responsabilidade civil do transportador, isto é, não poderia eximir o transportador da responsabilidade por acidente com o passageiro. E o exemplo, talvez, fosse o exemplo de uma pedrada no ônibus que acabe lesando o passageiro, que acabe causando dano ao passageiro. Nesse caso, então, se consideraria que o ato doloso, ele estaria fora do desenvolvimento normal do contrato de transporte, se equiparando, inclusive, a hipótese de fortuito externo. E, por essa razão, o STJ admite que, nesse caso, seja elidida, que não seja, perdão, elidida a responsabilidade do transportador. Por outro lado, na hipótese do ato culposo de terceiro, o que talvez se verifique em um acidente de trânsito, a depender das circunstâncias do caso, se verificaria que o transportador talvez não estivesse obrigado a indenizar. Por quê? Porque seria, então, admitida a exclusão de responsabilidade do transportador de pessoas na hipótese de ato culposo cometido pelo terceiro. E, na realidade, pessoal, por quê? Porque seria um fato equiparado a um fortuito interno e que estaria dentro das hipóteses do contrato de transporte. Portanto, nesse caso, não seria, melhor, perdão, seria possível elidir a responsabilidade civil do transportador por ato culposo cometido por terceiro, o que não se verificaria, no entendimento do STJ, em vista de ato doloso cometido por terceiro. Lembrando que o transportador que indeniza tem direito à ação regressiva em face do terceiro efetivamente responsável pelos prejuízos causados ao passageiro. Pessoal, curtam lá as nossas redes sociais, acompanhem, o canal está preparando um monte de novidades para vocês, curtam os vídeos, compartilhem também, mandem as dicas, as sugestões e todas as dúvidas. Um beijo e até o próximo encontro!